Ô, macho velho, como é que tá tu? Tá tudo dando buraco. Fala sério, pô. Tu é diferenciado, né, macho velho? Tu veio pra feira pra não tá falando sério. Ei, garoto, tu deve ter... Ei, ó, pra cá, tu deve ter quantos anos? Uns 13 anos. Rapaz, é... Não, vou fazer 13 ainda. Vai fazer 13. Vou fazer 13 ainda, agora não diga ninguém, não. Olha aqui, ó, aqui sim. Aí sim, aí é o cara. E aí, meu velho, como é que tá tu? Acho que tá bom. Tu é de lá, né? Sou lá daquela região lá. Da região toda lá. Lá do Araújo. E a região tá com fala sério? Fala sério. Fala sério, vai falar sério. Fala sério, vai falar sério. O Mike tem que falar sério. Tem que falar sério. Tem que falar de todo o Brasil. Não, e o cara chegou e falou pra mim em poucos instantes ali, só a política precisa e fala sério. Precisa e fala sério. Não, precisa e fala sério. Precisa e fala sério. É, é. Mas é falar sério, pô. Não é a pessoa, não. Não, é falar sério. É verdade. E pessoas também. E pessoas também, é. Como é que tá tu? Tá lá no buraco, lá? Tá tudo aí no buraco, mas tudo bem. Valeu, então. Valeu. Tá bom, então. Valeu, Márcio. Valeu, fala sério, viu? Poxa, quem tá aqui, ó. Xô, xô, xô. Xô, xô, xô. Agora aqui é bonita, viu, mano? Diferenciada. Obrigada, rapaz. O senhor já casou, mulher? Eu não. E o que que tá acontecendo? Não sei, rapaz. Eu tava dizendo que foi eu e minha colega solteira. Ah. E nós dançamos, amado, bagunça, a noite toda, eu saí seis. Foi do top 10, dançou até de manhã, saí seis horas. Não arrumei nem um gato pra dançar. Eu não acredito, não. Não acredita. Rapaz, então tu tá... Quem me chamou pra dançar? Pra dançar sozinha, a noite toda. Tu tá me escolhendo, então. Não. Porque se eu tivesse lá, eu teria chamado tu pra dançar. Eu que vi no palco lá. Tu me viu no palco? Vi. Olha aí. Eu não gritei, porque você não ia me ouvir? Eu tinha gritado, levantado as duas mãos e a cabeça. Valeu, então. Valeu. Olha aí, repórter. Fala sério, hein? Deixa eu dar uma chegadinha pro lado de cá. Porque aqui, ó... Ô, macho velho, como é que tá tu, caba velho? Tá bom, tô bem. Tô comendo. Oi, velho. Coisa boa, né? Hã? Coisa boa em sua barriga, entendeu? Mas isso não, barriga. Isso é um tambor. Ô, caba retado, macho velho. E aí, meu velho? Beleza, meu caba? Sem dizer que o cara não tem barriga e aleijado. Aleijado. Então, meu velho, o cara tem barriga e é pra comer. Os tambor. Os tambor. Valeu, então. Sim, cadê a mulher que tu disse que ia botar o homem lá, pra mostrar a cara dele. Quem é que você? Quem, mulher? Silvio. Quem é o cara? O cara é aquela, mas aquela que você tá falando. Ô, xoxo, xoxo, mas ele já pagou a senhora. Não, não. Eu não falei naquele dia, rapaz. Eu lembro, mulher. Ô, xoxo, xoxo. Ô, xoxo. Aí, ó. Hã? O nome da mulher dele, é Jaqueline. Não fala o nome desse pessoal, o nome? Não conhece, é. Não se esquece, é. Tá lembrado? Esquece o nome. A senhora emprestou quanto pra ele? 360 anos, tem dois anos. Olha. 360 anos, tem dois anos. Dois anos. E por quê, mano? Hã? Não fala o nome, não. Não fala o nome, não. Não fala o nome da Silva. O que é, Silva? Oxi. Oxi. Tem um bocado de Silva. Tem simul da UPA também. Coitadinho da bichinha. O cara, pra pôr a pôr. O que eu tivesse dinheiro, eu daria pra senhora. Só pra senhora não ficar cobrando esse cabarré que não quer pagar a senhora. Não, pai. Ele, pra ele, me deixe, era os paus. Já tem dois segundos. É seguro, né? Três segundos, né? Uma hora dá certo, uma hora ele paga, mano. Vamos aguardar um pouquinho? Viu? Aguardar bom. Oxi. Valeu, então. Olha aí, é difícil, viu? Repórter, fala sério. Aqui, ó. Vem com a gente. Jacobina. E o Distrito e o Povoado acompanhando o repórter. Fala sério. Aqui, ó. Aqui na Feira Livre. E aí? Ainda tem tempero verde, ó. Aqui, ó. É o que, macho, velho, e tu? Cerveja com banana. Não vendei uma banana, agora estamos tomando cerveja pra ver se o São João é bom. E tu já fez a feira, já, macho? Já, já. Eu fiz a feira, é o primeiro, velho. Porque senão não leva a tripa pra casa. Se chegar em casa, cê sabe... Não, não, apanha, mulher, pau. Olha aí, tá vendo aí, valeu. Repórter, fala sério, hein.